Escute isso, 2 Coríntios capítulo 1 versículo 20 diz assim Porque todas quantas são as promessas de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus Pai Não é uma linguagem de primeira mão você entender o que Paulo está falando Porque todas quantas são as promessas de Deus, são nele sim, por ele o amém, para a glória de Deus Pai O que Paulo está dizendo? Deus faz a promessa, a promessa só pode ser manifestada através de Cristo Ele concorda em manifestar a promessa, ela é manifestada em nós, e com um único objetivo, para a glória de Deus Essa aqui é a sequência, então a promessa tem a ver com Cristo e com seu povo, não tem a ver com ímpio Porque todas quantas são as promessas de Deus, são nele sim, por ele o amém, para a glória de Deus por nós Deus faz a promessa, ela é manifestada através de Cristo, Cristo concorda por ele, o amém, é para nós E o objetivo é para a glória de Deus Abriu a porta de emprego? É, é promessa de Deus, para a glória dele Melhorou o nível do emprego? É para a glória de Deus Abriu a porta de um negócio? É para a glória de Deus Comprou uma casa nova? É para a glória de Deus Está vivendo uma outra dimensão? É para a glória de Deus, é para a glória de Deus, é para a glória de Deus E se for para a tua glória, então não adianta